A mãe e as crianças estão bem de saúde E deixaram o hospital com muitas doações Se não fosse a doação hoje, é para nós passar a perder água É ir para casa, né? Descansar um pouco Luciene deu à luz Davi, um dos gêmeos, dentro de um ônibus em Goiânia A cena foi gravada pela câmera de segurança A mulher entra em trabalho de parto, os passageiros descem correndo O motorista pede socorro pelo rádio E o marido tira um cobertor da sacola dos bebês Para estender no chão Duas mulheres ajudam e o pai faz o parto Quando os socorristas chegam, o primeiro bebê já nasceu O segundo, Ravi, nasceu horas mais tarde No hospital materno infantil Antes de dar à luz no ônibus, a mãe já havia passado por uma maternidade Mas o médico achou que não era a hora do parto E ela voltou para casa Como continuou passando mal, ela resolveu procurar novamente o hospital E foi orientada a fazer um exame fora E ao se deslocar, o bebê nasceu A maternidade Dona Iris, onde Luciene não recebeu atendimento por duas vezes Abriu uma investigação interna para apurar as possíveis falhas Criar eles, né, com amor, carinho E esquecer o que passou Pronto, seguir em frente Davi e Ravi vão agora se juntar a quatro irmãzinhas Nesta casa simples, numa rua sem asfalto na periferia de Goiânia O pai agora tem uma família de oito pessoas para sustentar Com o salário mínimo que ganha como vigilante Obrigado Obrigado